E aí pessoal, Marcos 2 aí da Mega Arte Marquinhos 1 com mais um vídeo aí E mais uma semana finalizada aqui com os nossos 4 alunos que fizeram essa semana aí É... achamos por bem aí, fazemos depois um pouquinho aí Do que eles passaram aí com a gente aí, tá? É... 46 horas de treinamento aí foi pra eles, tá? A gente tá com o Maurício, não é Maurício? O Maurício aí não conhecia nada na árvore, sabe? A árvore pesquisou, hein? Pesquisou, achei a Mega Arte e veio conferir, achei muito interessante a proposta e confirmei que vale a pena E essa história que eu vi aí de outras escolas, falando histórias que eu acompanhei, não vale a pena aí pra muito bom Fiz a semana aí, valeu prazer Conhecia lá na Arvore, com o motivo, até saí de Marteari de ouro aí, tá? Tem o nosso amigo aqui de... Você é de São Paulo mesmo, né? São Paulo pelo caso? Santana de Barnaíba. Santana de Barnaíba. Ah, o Maurício, né? É qual a profissão? São, Mauro? Engenheiro de produção mecânica. Engenheiro de produção mecânica, hein? Tá entrando um artelinho aí porque... Acha linda a profissão aí E na verdade mais de um ganha-pão É uma proposta para o futuro Estou tentando ver no futuro Colocar uma proposta para o futuro aí gente É bacana você estar agregando aí o seu ganha-pão Tem o nosso amigo aqui Ixi, vou esquecer Rodrigo Rodrigo aí do Espírito Santo Marilândia Marilândia gente, Espírito Santo aí Rodrigão Você já é preparador automotivo né Preparador automotivo Esse cara me encheu o saco Muito tempo gente Falou que vinha, vinha e graças a Deus chegou aí e está saindo Rodrigão É o que você esperava estar aqui ou não? Que você viu Com certeza É o que eu esperava, eu sei muito Pesquisei também bastante E procurei pegar arte, achei pegar arte Falei, bota porque a gente vai ver se Você é bom mesmo e valeu a pena Aprendi bastante Viu o mundo tanto Viu muita, muita coisa aqui Aprendi, aprendi bastante Viu muitos alunos de outras escolas Que reclamavam de outras escolas aí Viu muita coisa, gostei, valeu a pena E o preparador automotivo vai ajudar muito ele lá Tá gente Em questão da funilaria também Tá O preparador, quando ele é um martelinho A tendência é melhorar pra pintura Tá Fez amassada aí Que vai ter que fazer um fularinho convencional Ele mesmo vai fazer um martelinho Vai melhorar muito pra preparação pra pintura Tá gente Sem contar que se começar a fazer ele Se ele pegar firme lá mesmo Pra entrar na profissão aí Ele vai largar a preparação Vai ficar só pra martelinho de ouro Nosso amigo Everton Everton é de Santa Rosa do Viterbo Já fazia um serviço lá Já fazia alguma coisa Mas muito pouco Muito pouco Faltava ver como é que é realmente a situação Faltava ver o que eu vi aqui na semana Macete Macete É, os trampos Então fala aí pro pessoal aí Que você viu mesmo Que é legal Os trampos Os macetes Eu vou prender Vou pegar bastante Procurei também Procurei em outras escolas também Mas Vou se dar melhor Que vai ver o investimento Vai ver o investimento Eu indico Tem muita situação aí A gente pegou alguns trampos legais Pra tá vendo aí Que eles estão assistindo Fazer aí Pra sair da bagagem De como realmente é a profissão aí E temos aí o senhor O senhor Ederaldo Né Ederaldo O senhor Ederaldo Ele passou numa escola cara Né, senhor Ederaldo Que região que foi Que você foi fazer Região do Paraná, né Uma escola aí Gente Pra ter a noção Quanto foi mais ou menos Em média Quando o senhor gastou Na escola lá Agontando, né Viagem, ferramenta, curso Uns 10 mil Uns 10 mil reais Tá Viagem, ferramenta, curso 10 mil reais Gente Tá Tive que voltar Com a gente aqui Graças a Deus pra mim, né Mas Não foi bom pra ele Porque ele já tinha investido Algo pra profissão aí Tá E, senhor Ederaldo O que você viu lá O que você praticou lá A aula teórica que você teve aqui No primeiro dia E os treinamento Fala um pouquinho aí Se teve diferença Da outra ou não É, eu acho que A diferença aqui também Da arte É a teoria Muito precisa, né Isso aí A gente depende Muito da teoria E aí Indo pro lado da prática Eu pude ver Muito mais coisas Que faltou pra mim Que eu tentei Eu pensava Que eu não poderia Estar no mercado De trabalho Mas, no entanto Como muitos por aí A gente se Fica frustrada Se não consegue Então, aqui no Nega Arte Graças a Deus Eu pude pegar Muitas Mocetes Que o Marco Passou pra gente Coisa que Às vezes Em poucos lugares Pode passar pra gente Então, isso aí Algo Pra quem tá querendo Ser um profissional É o meu caso Então, eu sou Fumilheiro Mais Já é Fumilheiro? Já é 30, 35 anos Mais de 35 anos Então, é a mesma coisa Do nosso amigo Do nosso amigo Maurício, né Tá querendo agregar algo a mais E eu também Até porque Tanto me dado o possível Também Uma opção a mais No caso do Marco Eu gostei muito Maravilhoso Indica pra turma do Mato Grosso Não tem lugar que ela Cuiabá Cuiabá, gente Um beijo de Cuiabá, hein? Eu recomendo Qualquer pessoa Que vier Perguntar pra mim Com certeza Vale a pena Maravilhoso Isso aí Gente, pessoal Aqui não tá ganhando pinto Pra palestra não, tá, gente? Ganhando pinto Ganhando martelo Esse tempo atrás O cara colocou No meu canal lá O louco foi quase Coagido, gente Tá Pra poder dar uma entrevista Uma coisa simples, tá Que realmente O que ele viveu No local aí O cara foi quase Coagido Ofereceram luminário Ofereceram pino Com os caras, tá Mas não é Eu acho que a sinceridade Conta muito nessa hora Né Valeu a pena, então Indi Marcos Que de bom É isso aí Gente, precisamos do curso É pegar arte cartelinha de olho Com o ponto velho Acesse lá Que a gente vai ter o prazer De dar aula E executar serviço também Um pouco que a gente sabe E a gente tenta passar pros alunos aí Tá bom? Muito obrigado a todos aí Gente, Deus abençoe vocês aí E vocês no vídeo Tá bom? Valeu Vou botar o like Ah, vou botar o like E aí